Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra gravar mais um vídeo de mini world Então bora lá gente, é a primeira vez no mini world aqui no canal pessoal Então bora lá Vou começar pegando madeira aqui Ai gente, sem querer eu tava indo pegar a planta aqui Vamos pegar aqui a madeira Vamos lá, peguei três, vamos ver se já dá né É, dá pra fazer bastante, dá pra fazer madeira Então bora lá gente Vamos achar pessoas As pessoas gente, porque eu tô jogando no multiplayer Tem nomes aqui, então vamos seguir até encontrar As pessoas tão embaixo d'água? Tá O que eles tão pegando gente? A pedra d'água Gente eu preciso, eu preciso me, me Deixar eu É, respirar Eu tô falando me pra nada, mas tá Vamos pegar aqui Ai eu preciso sobreviver, eu preciso sobreviver Debaixo d'água, ai eu venho pra cima gente É quase a mesma coisa de Minecraft Só que não é tão quadrado, entendeu? Quer dizer, não é quadrado Vamos lá A gente tem que construir nossa casa, pessoal E eu acabei nem pegando o que que eu tava pegando Gente A gente vai fazer o que será? Vou perguntar Gente Pronto Pronto gente Vamos lá Eu acho que eles vão fazer uma mina, pessoal Mais de escadinha Eu também já fiz isso, pessoal Quando eu tava jogando o off Ah gente O ruim de As vezes É o ruim do mini road As vezes, gente É que a gente não consegue Ficar Junto, né Assim Passar Junto Passar No mesmo lugar, gente O Minecraft te dá Vamos lá Gente Eu não sei o que que a gente quer pegar Eu acho que é diamante Vamos lá Gente A gente já fez aqui Pra gente poder Subir E descer aqui Gente Vou aproveitar Pra construir uma crafting Table Aqui Gente Deixa eu botar a crafting Aqui Isso Agora Eu vou fazer, gente Vamos ver se Dá Ah Preciso de mais madeira Eu acho, gente É Preciso de mais madeira, pessoal Tenho pouca Que eu acho Que eu não lembro O que que eu queria fazer Mas tá Gente Vamos fazer o que? Não sei Eles tão falando Que tem uma aranha Onde? Tem uma aranha Gente Mesmo Ai que bom Que ele Mataram, né Senão a gente Não ia conseguir Sobreviver Mas tá Tô ficando com medo Deixa eu botar a tocha Ah Uma aranha, gente Socorro Uma aranha, gente Socorro Socorro Socorro, gente Sobe Socorro, gente A gente A gente vai dormir aqui, né Isso tá atrapalhando Gente Deixa eu descer Eu não tô conseguindo descer, pessoal Aí Agora sim Será que a gente vai morar aqui Agora? Ah Lembrei o que que eu ia fazer Vou pedir madeira Vou pedir madeira, pessoal Gente A gente Só fez um episódio Até agora Disso E aí Vocês botam nos comentários Se vocês querem mais Mini Road Pronto Acabei com meus negócios E talvez Tenham mais bichinhos Tenham bicho Nossa Gente Três crafting table E uma fornalha Eu acho que é porque A gente tá ficando Com muita pedra Depois Depois a gente Pode subir Pra gente construir Depois a nossa casa Gostei desse mundo Viu, gente Que a menina construiu Tô conseguindo quebrar Isso aqui não O meu bugou Mas tá Eu peguei Não dá pra fazer ainda Eu tenho uma porta? Por que eu tenho uma porta? Alguém me deu uma porta? Porque eu não fiz uma porta Mistério, gente Porque eu não tinha feito uma porta Vamos lá, né? Ninguém me deu uma porta, gente Já tem coisa de 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 pedra O que é que eles estão fazendo Lá embaixo, pessoal? Será? Ah, eles estão explorando A nossa mina? Ah, não Eles estão passando por lá, ó Ali tem água, gente Olha o barulhinho Ah, não Ah, agora que eu lembrei Que, gente Que vocês não conseguem Escutar o barulho O que é que ele tá fazendo? Ah, pegando madeira Eu vou pegar também, moço Porque eu tô precisando De madeira Tô com medo, gente Você ouviu? Eu conheço esse barulho, gente É bicho É bicho E eu tô presa Olha aqui Deixa eu ficar no modo De fuga aqui Isso Que fica mais rápido, pessoal Ah, gente Eu tô ficando com medo, gente Esse barulho Vamos ficar com a picareta na mão Onde esse menino vai Eu vou também, moço Fica esperto Porque pode vir a qualquer momento Esse bicho Pra 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 cima de nós Ai, quando ele fala Uh, eu sinto que ele tá aqui Ele bateu nele Gente, eu tô com medo Vou correr, gente É claro que eu vou correr Eu tô com muito medo Gente, socorre Vai pra qualquer lugar Menos pra lá Ih, eu tô vendo ele ali Corre, passa Passa O que foi, moço? Tá quebrando o que? Que você tá quebrando? O que é isso, gente? Não sei Mas é melhor a gente sair daqui, moço O que é aquilo? Gente, o que é isso? Uau É uma pedra de areia, gente Aquilo me aparecia muito Aquele Esqueci o nome Assim O tijolo Deixa eu passar aqui Antes que anoitece Aquele bicho Vem pra cima de mim Eu plafi No primeiro dia Nessa 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 Nesse lugarzinho aqui Do Mini World Nessa Nesse servidor Do Mini World E vai ser o primeiro E único dia Isso não tá valendo A pena Nada, gente Você viu? Eu quebrava 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 Mas não ia Tá, vou ter que escapar De lá Já com Outro jeito Ai, eu tô morrendo De medo, gente Olha aquele bicho ali Como é que eu vou passar? Ah não Ele é inofensivo mesmo Você me bateu, gente Gente, você não viu Meu susto aqui Eu não gritei, mas Eu não gritei, mas Tomar susto Eu tomei Aí ele veio Vixe, tem bicho lá, gente Pra onde tem Água mesmo, gente Vai, sobe na água Sobe, gente Pra escapar Pelo menos desse bicho Eu nem sei Onde tá Nossa vilinha Mas E eles vão E os Negócios Atacam Quando Anoitece, gente É melhor eu achar logo Nossa Nossa cabaninha O que você tá fazendo aí? Cadê nossa cabaninha, gente? Eu tô com medo Socorro, socorro, socorro Gente, socorro! Ai, gente Tô com muito medo Sério Ih, eu não posso ficar perto desse cara não Porque senão ele pode ficar negociando Gente, por que que eu tô Na água Sendo que eu não tô na água Gente, o que que é isso? Bugou Gente, o negócio bugou Bugou Vamos seguir O Angel Pro E, gente, o vídeo já tá ficando muito longo Então Tchau Até o próximo vídeo Tchau